Pessoal, o Roberto Jefferson passou mal no presídio e precisou ser internado às pressas numa UPA. Essa situação é complicada porque já houve pedido para prisão domiciliar por questão de saúde. Vamos entender esse assunto que aconteceu exatamente e os riscos desse tipo de coisa nesse vídeo. Essas notícias foram sugeridas por Anderson Vendedor Libertário Bahia, CKE, Mandioca da Dilma, Arauto do Multiverso. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o grande problema todo aqui, e eu quero deixar isso claro desde o início, eu discordo da maior parte das coisas que o Roberto Jefferson fala. Acho mesmo que ele exagera muitas vezes. Eu estava lá no comício do ProArmas, em julho, 9 de julho, e o discurso dele foi realmente muito agressivo e coisa e tal, num tom que distoou do resto do pessoal discursando. Realmente ele fala algumas coisas muito agressivas. Porém, é justamente nessas horas que a gente entende a importância da liberdade de expressão. A gente vê como é tentador para regimes ditatoriais tentar calar pessoas que falam coisas que elas consideram inválidas. Eu já falei aqui várias vezes, está cheio de repórter da imprensa querendo que Bolsonaro morra, que os anarcocapitalistas vão para o espaço, vão para a favela, não sei o que é lá. Amigo, não tem problema nenhum, pode xingar, pode falar, não tem problema nenhum. Eu acho que liberdade de expressão está acima disso tudo, não tem que reclamar de nenhuma dessas coisas. O grande problema se vê nesse tipo de situação. O Roberto Jefferson foi preso já há algum tempo em virtude dessas declarações. E além de todo o problema da liberdade de expressão em si, porque, veja, o que ele falou é agressivo, é uma ameaça, ele tem capacidade de cumprir essa ameaça? Não, não tem. Isso é um ponto que o STF esquece da época do direito, da época da faculdade de direito que eles fizeram, de levar isso em consideração. A ameaça que a pessoa não tem condição de concretizar a ameaça não é uma ameaça de fato. Não é algo que efetivamente a pessoa esteja ameaçando alguém. Ela pode até estar incitando alguma coisa, pode estar falando alguma coisa, pode ser entendido como incitação ao crime, mas jamais como ameaça, porque ameaça simplesmente não faz sentido. Aquela pessoa não tem condições de cumprir aquela ameaça. E é o caso clássico de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson tem uma posição política forte, mas é o senhor de 80 anos de idade que realmente não teria condições de fazer nada se ele quisesse. No final das contas, o que aconteceu? Vocês lembram, a prisão do Roberto Jefferson já foi um absurdo, porque a PGR foi consultada, eles retornaram ao STF não recomendando a prisão dele, no tempo hábil, e até hoje você encontra a imprensa falando que a decretada prisão não houve manifestação da PGR que não cumpriu o prazo de 24 horas. O que é falso. A PGR cumpriu o prazo, retornou a isso, e ainda assim o STF prendeu o Roberto Jefferson, mesmo com a manifestação em contrário do STF. Depois disso, o próprio STF pediu a prisão domiciliar do Jefferson, e que o Moraes seja tirado do caso. Aí você pode falar assim, caramba, mas hoje eu vi a notícia que a PGR denunciou o Roberto Jefferson por incitação ao crime. O que está acontecendo? Afinal, a PGR quer que o Roberto Jefferson vá para a prisão domiciliar, ou que ele responda pelo crime? Veja, as duas coisas. Não há incompatibilidade aqui. Como eu já expliquei para vocês, o processo penal aqui no Brasil tem duas fases. Tem a fase inquisitorial. Na fase do inquérito, na investigação do caso, a pessoa só pode ser presa se ela estiver destruindo provas, se ela estiver atrapalhando a investigação. São algumas coisas que permitem ela ser presa. Porque, tipicamente, como diz a própria Constituição, a pessoa só pode ser presa, só pode cumprir pena depois de ser condenada. Se está investigando o caso, ele não está condenado ainda. Então, não se pode usar a prisão preventiva para punir as pessoas. A ideia da prisão preventiva é apenas quando a pessoa está atrapalhando as investigações, está destruindo provas, está fazendo alguma coisa que visa impedir a própria investigação dela. Então, e é nessa fase que a gente está. Ela está no inquérito policial, no inquérito da investigação. Então, no caso, o inquérito aqui é feito pelo Ministério Público, mas da mesma forma. Então, no final das contas, o que a PGR falou aqui foi justamente que o Roberto Jefferson não está destruindo provas, ele não está fazendo nada de errado. Além disso, ele é uma pessoa de idade, é uma pessoa que requer cuidados médicos. Então, ele deveria ficar em casa com tornozeleira eletrônica. E isso seria o correto de ser feito. Ao mesmo tempo, o mesmo PGR pediu a denúncia dele. Isso também é uma forma de resolver esse tipo de coisa. Por quê? Como eu falei pra vocês, o típico de instituições ditatoriais era o que era feito pelo DOI-COD na época da ditadura aqui no Brasil. É o que é feito tipicamente por instituições ditatoriais em outros lugares do mundo. É exatamente isso. Você abre um inquérito e você nunca vai pra parte de instrução. Você nunca oferece a denúncia. Por quê? Porque você fica ali na parte de inquérito e fica atacando as pessoas, penalizando as pessoas antes do prazo, com medidas cautelares, com prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão. Tudo isso é uma forma de punir a pessoa. Então, é o que fazem ditadores. Eles abrem um inquérito policial, mas nunca vão para a fase da denúncia. Nunca entram na fase processual, porque é muito mais cômodo pra eles. Eles só querem punir a pessoa mesmo. E não interessa se a pessoa cometeu crime ou não cometeu crime. Muitas vezes não cometeu. Se for pra parte processual, em que a pessoa tem direito a ampla defesa, ao contraditório, a todas as garantias, do devido processo legal, provavelmente não vai dar em nada isso. Então, na verdade, isso daqui, essas duas coisas estão caminhando no mesmo sentido. Ou seja, a PGR pediu a prisão domiciliar do Jefferson, pediu o afastamento do Moraes, justamente porque entendeu que foi exagerado, foi ditatorial a forma como está sendo tratado o Roberto Jefferson nessa situação. O STF está botando suas mangas ditatoriais pra fora, fazendo coisas absurdas aí, exatamente a mesma coisa que se fazia no DOI-COD na época da ditadura. Abria-se um inquérito policial, esse inquérito nunca passava a fase de instrução, e ia se punindo as pessoas com medidas cautelares. É claramente o que está fazendo o Alexandre de Moraes aqui, imitando o pior que tem da ditadura. O que a PGR deu como outra alternativa? Primeiro, a PGR ofereceu isso aqui e ninguém falou nada. O STF não fez nada. Continua o Roberto Jefferson na cadeia, mesmo tendo sido avisado que ele tem problemas de saúde e coisa e tal. E o que a PGR fez em seguida? Tentou oferecer denúncia, porque essa é uma saída dessa situação ditatorial da pessoa ficar com prisão preventiva, prisão cautelar, que na verdade não tem como sair dela, porque em tese isso só seria usado, é um remédio extremo que só seria usado em caso de alguém atrapalhando a investigação. Não é o caso aqui. O que está acontecendo aqui é um órgão ditatorial punindo pessoas com medidas cautelares. É claramente o que está acontecendo aqui. Então o que a PGR fez? Ofereceu a denúncia. Então beleza, você está achando que ele é culpado? Vamos fazer um processo legal. Vamos apresentar o contraditório, a ampla defesa e coisa e tal. Inclusive, em aceitando a denúncia, não há nem necessidade mais dele ficar preso, porque uma vez que a denúncia foi aceita, já vai iniciar o processo, isso significa que as provas necessárias para julgar o caso já foram colhidas. Então não há mais sentido haver prisão cautelar nesse caso. O Roberto Jefferson poderia ser solto também se o Moraes aceitar essa denúncia e começar o processo contra ele. Em tese pode ainda ter as medidas cautelares, mas não teria mais sentido. Teria ainda menos justificativa do que já tem hoje. Então, das duas, uma. Ou Alexandre de Moraes não vai aceitar essa denúncia, ou Alexandre de Moraes vai aceitar a denúncia e vai manter a prisão cautelar também, porque, como a gente já viu, o interesse dele nesse processo é apenas punir. Ele quer ser o bam-bam-bam da parada, que aponta, esse cara aqui está me criticando muito forte, eu não estou gostando, vai para a cadeia. Como é que ele faz isso? Exatamente como os militares no DOI-COD, na época da ditadura. Abre o processo e faz esse negócio. E aí, bom, beleza, né? Ela está pedindo aqui a denúncia dele por incitação ao crime e homofobia, descreve todas as coisas aqui, e ainda fala de multa, ainda, aplicação do artigo 387, quarto, do Código Penal. Na verdade, aqui não é o Código Penal, o Código de Processo Penal, o 387, diz que, além disso, fixará um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Ou seja, ela está pedindo não apenas pena de prisão para ele, porque os crimes têm pena de prisão, mas também pagamento de multas, no caso dos ofendidos, por isso daí. Note que, embora seja realmente um processo, esteja abrindo um processo, todos esses crimes aqui são menores, são crimes de relativamente pouco tempo de cadeia. Se dá mais de quatro anos ou não, eu não sei, mas provavelmente o que ela fez aqui foi justamente isso. ela ofereceu a denúncia, no final das contas, mesmo que ele seja condenado, vocês sabem, crimes com menos de quatro anos aqui no Brasil, você tipicamente passa para penas alternativas, para pagamento de bolsa, que é pagamento de cesta básica, ou então algum outro tipo de pena alternativa. Então, embora pareça uma contradição esse negócio da PGR pedir a prisão domiciliar e ao mesmo tempo denunciar ele, mas, na verdade, são coisas no mesmo sentido, são coisas no sentido de limitar o poder ditatorial do Alexandre de Moraes durante a fase de inquérito do processo penal. É um absurdo o que o STF está fazendo, particularmente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É realmente muito triste o ponto que nós chegamos, porque fica ainda mais estranho com essas coisas, né? O cara passou mal. Ok, pode ter passado mal. Acontece. Oswaldo Eustáquio caiu do boxe e quebrou a coluna. Pode ter caído do boxe e quebrado a coluna? Pode, pode ter acontecido isso tudo. Mas a gente começa a ficar vendo uma coisa muito parecida com a época dos militares, porque era basicamente isso que acontecia, né? Em tese, na visão dos militares, não tinha nenhuma tortura na cadeia, né? Os caras iam lá e caíam, batiam com a cabeça em algum lugar, né? Se enforcavam na janela com 3 centímetros de altura. Essas coisas que aconteciam, né? Então a gente está vendo a mesma coisa acontecer aqui. Que estranho isso, né? Como é que é o mesmo modus operandi da ditadura militar a esquerda brasileira hoje, particularmente o senhor Alexandre de Moraes, tem usado para fazer valer a sua vontade, né? E não tenha dúvida, por que eles estão fazendo isso? Eu já falei para vocês. É o desespero. Eles estão realmente preocupados com os negócios. Não encare isso como uma posição de força deles. Ao contrário, é uma posição de fraqueza. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.